Então lá, eu vou selecionar esses dois aqui mais na parte superior, este e o que está do lado dele, acho que eu exagerei um pouco no zoom, pronto, se não é aquilo que eu tinha falado, acaba que a gente perde o espaço da área aqui para trabalhar e fica bem ruim. Não pode ser tão grande assim, acho que vai estar beleza, ok, vou selecionar então a ferramenta forma, vou pegar aqui este ponto, esta borda, shift esta borda e aplicar uma tonalidade mais clara ali, não pegou onde eu queria, aqui, desse lado ele pegou, porém, desse lado não. Deixa eu ver se eu colocar nesse de baixo, acho que vai acompanhar melhor o efeito. Ok, acho que é assim mesmo, talvez invertido, vou deixar por enquanto dessa forma aqui, vamos selecionando aqui mais para baixo, vou fazer de ponto em ponto, não selecionando dois, justamente porque eles estão invertidos. Esse próximo aqui eu vou aplicar uma cor mais escura, CTRL Z porque pegou em tudo, selecionar somente ele, pronto, agora sim, esse ponto do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Beleza, então já está dando aquela mesclagem ali, agora o ponto da parte inferior a ele, eu vou clarear um pouco de novo. Ok, o ponto do outro lado, a mesma coisa, eu vou clarear um pouquinho. Foi muito, na verdade esse aqui é o de baixo, ele já vai ter que estar escuro de novo, é o de cima dele que vai ter que estar claro. Deixa eu aproximar, deixa eu aproximar, aqui ó, aí ó, beleza, vou selecionar esse outro aqui de baixo, que vai estar também escuro. E um anterior a ele, são esses aqui, esse de baixo, na verdade, ele vai estar médio. Seleciono novamente o ponta-gotas. Ok, agora o ponto de cima dele. Também tem que ter cor. Do outro lado a mesma coisa. Ok, agora o ponto de cima dele. Aqui está faltando uma outra mistura. Agora, vamos pegar aqui uma outra cor. Agora sim, já refletiu mais um pouco ali. E aqui também, desse lado, está precisando de pegar algum outro ponto. Está deixando o objeto branco justamente nessa área. Perfeito. Perfeito. Aqui ó. Na próxima aula nós damos sequência. E aí, já está deixando. E aí, já está deixando. E aí, já está deixando. Obrigado.